É o Salmo 46, é o Salmo 46 que fala para a gente, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ah não, não tema nada, não tenha medo, a gente se entrega nas mãos do Senhor, Ele conduz e Ele estando ao nosso lado, não precisamos ter medo de nada, olha a gente vai permanecer firme, aliás a palavra de Deus fala que quem confia no Senhor é firme como um monte Sião, nada pode abalar essa pessoa e nada vai nos abalar, principalmente nesse tempo que a gente precisa ficar em casa, em quarentena, escutando e obedecendo o que deve ser feito, nada pode nos abalar, nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar a nossa esperança e confia porque tudo, tudo vai dar certo e logo, logo tudo isso vai passar, tá bom? Olha ó, aí ó, aliás, pode usar isso como nosso hino, nosso slogan, vai dar tudo certo, sabe que na Itália eles usaram a expressão tudo andrà bene, ou seja, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, então pode usar isso aí mesmo, vai dar tudo certo